O homem acusado de matar a menor e atirar em outras duas pessoas do bairro Vitória é preso. Ele foi apresentado na manhã de hoje. O acusado foi preso em uma blitz na estrada de Sena Madureira. Veja a reportagem. É isso mesmo, Edvaldo. Mais um foragido da justiça que foi preso. Sidney da Silva e Silva é acusado de assassinar um adolescente e ferir mais duas pessoas no bairro Vitória no dia 31 de janeiro. Após o crime, ele teria fugido para Sena Madureira e foi encontrado durante uma blitz. Eu estou aqui com a delegada Marja Euchawa, do Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima. Então, doutora, quais são os próximos procedimentos agora que esse acusado foi encontrado? Então, a gente está dando cumprimento ao mandato de prisão preventiva expedido pela vara do Tribunal do Júri, sob a acusação dessas duas tentativas de homicídio e de um crime de homicídio. Vamos interrogá-lo, devolvê-lo ao presídio, onde ele vai ficar à disposição da justiça. Agora, só para a gente entender melhor o caso. Ele estava cumprindo o regime semiaberto, certo? Isso, ele estava cumprindo o regime semiaberto pelo crime de tráfico de drogas. Já havia uma condenação e ele não voltou a dormir ao presídio depois desse crime. Fugiu para o município de Sena Madureira, onde ele foi localizado e preso. Agora, de acordo com as informações aqui do Núcleo, esses jovens, um que morreu e os outros dois que foram feridos, eles frequentavam a casa do acusado e iludibriavam ele para roubar a droga. Era isso mesmo? Conforme depoimento de vítimas e testemunhas, os menores tinham o costume de ir à casa dele, do Sidney, e distraí-lo para que um outro roubasse as drogas dele, furtasse essas drogas. Então, foi um crime de acerto de drogas. Esse foi o motivo do crime. Isso, foi a motivação desses três crimes, né? Paula manda para o Gazeta Alerta.